Fala aí galera, a Felipe aqui, sejam vocês de bem Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês um vídeo de trollagem galera, isso mesmo E galera, hoje eu vou trollar a minha prima Isadora Eu vou ligar pra ela, ela disse que queria muito, mas muito, muito que eu levasse meu spinner pra lá Ela queria muito mesmo E eu vou trollar ela, dizendo que a minha avó não deixou eu levar o spinner E vamos ver qual vai ser a reação Ok galera Então, a câmera vai ficar desse jeito, o computador tá bem ali, ó Eu vou conversar ela pro computador Ali é a minha janta, ali é o meu almoço galera, que eu ainda não comi Pera aí, deixa eu terminar de entrar a câmera aqui Só um minuto Prontinho galera Aqui estou eu E a câmera tá aí, tá? Eu vou ligar pra ela agora Vamos nessa Ok, vamos ligar pra ela aqui Ligação de vídeo Eu disse também que eu vou gravar o vídeo junto com ela Galera, espera aí Só um minutinho Ela vai atender Isa, eu perguntei pra minha avó E ela disse que eu não posso levar o spinner pra aí Ela não deixa Mãe, ela não deixa E aí, o que é que tu vai querer gravar hoje? Deixa eu parar aí Já tá dando certo Ela ficou meio triste Eu vou esperar Eu vou esperar Vou esperar Ela me ligar de volta E vou dizer que era trollagem galera Era trollagem Eu vou falar pra ela Vou esperar que ela ligue A janela E vou cortar aqui o vídeo também Porque é só isso Senão vai demorar demais Galera, estou ligando aqui pra ela de volta Pronto, galera Vamos esperar Ela ainda não atendeu Espera aí que ela tá mudando uma mensagem Vamos ver o que é Tá carregando Frente Lado E trás Essa daí é tua casa Ah, galera Ela disse que ela ia me mandar do Minecraft dela Ela botou casas pra gente Vamos ver a próxima metade Ou então a próxima casa, né? Eu vou dar uma cortadinha aqui, galera Pra ver Senão vai demorar muito Sério Ei, mas é uma pena o negócio do spinner, né? Pena que eu não vou poder levar E eu vou não deixar Pode contar uma coisa? Esse negócio do spinner, né? Vamos do Foi mal É trollagem Eu tô gravando Galera, a gente conseguiu enganar ela direitinho Fala aí com a galera Isa Pois é, galera Eu consegui trollar a Isa Com o spinner Ela ficou muito triste, né, Isa? É, ela disse isso, galera Pois é Aí a gente Eu consegui trollar ela com o spinner Mas só que eu vou levar sim Pois é, galera Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se gostaram, deixa o seu like E inscreva-se aqui no meu canal Se você ainda não é inscrito E fala aí o que você quer, galera Ou, Isa adora Quer aquele sininho que eu vou mostrar no canal também? Pois é, galera Então, tchau, tchau Tchau